E aí pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês um componente muito legal, utilizado como supervisor de microcontrolador. É um circuito integrado que ele é utilizado para monitorar a fonte de alimentação do teu circuito e caso ela tenha alguma flutuação, ela reseta o teu microcontrolador. Esse componente é muito utilizado nos microcontroladores mais antigos, onde não tinha o Power Home Reset nem o BOR, que é o Burnout Reset. Hoje, os microcontroladores mais modernos possuem esse componente internamente, mas é bom conhecer esse componente até porque, num vídeo futuro, eu pretendo mostrar outras aplicações para esse tipo de componente. Então pessoal, bora lá, vamos ver aí o funcionamento desse circuito na bancada e na teoria. Então pessoal, está aqui o datasheet do componente, a gente está usando o MCP100, existe também a versão 101, e aí eu vou explicar qual que é a diferença. Bom, o que primeiro esse componente é? Ele é um supervisor de microcontrolador. O que se trata? O que na verdade é um supervisor de microcontrolador? Ele vai controlar, na verdade, o reset do microcontrolador. Por quê? Hoje em dia, é claro que existem esses microcontroladores mais novos, a linha Microchip, a linha AVR, os STM32, todos os microcontroladores novos, eles têm o que a gente chama de POR, né? Power on Reset, e também tem o BOR, que é o Burnout Reset. O que significa isso? É um circuito como esse, exatamente como está aqui, que é um circuito que fica monitorando a tensão de alimentação. Então, assim, no momento que você liga a tua placa, se você colocar isso aqui no teu circuito, você liga a sua placa, enquanto a fonte de alimentação não atingir o nível seguro, ele vai manter um pino, o pino, no caso, vai conectar ao reset do microcontrolador, ele vai manter em nível lógico baixo ou alto, dependendo aqui da versão, tá? Se for 100 ou 101. Isso é uma situação. A outra situação é, já estabilizou a tensão, por exemplo, a tensão já está em 5 volts ou 3.3, e, por algum motivo, ocorre uma queda abrupta da tensão, né? Então, ele, nesse momento, o supervisor de microcontrolador, ele receta o microcontrolador e mantém recetado até que a tensão de alimentação volte ao estado normal. Bom, vocês talvez estejam se perguntando, se existem os microcontroladores hoje em dia, né? Os microcontroladores já têm isso internamente, por que existe esse componente? Porque ainda existem muitos microcontroladores mais antigos que não possuíam esse tipo de componente, por exemplo, o 8051, tá? Então, por exemplo, esse circuito poderia ser utilizado em toda a linha 8051, né, tradicional, ou aquela linha, por exemplo, muito mais antiga, mas ainda existem alguns projetos com ele, que é o Z80, qualquer outro microcontrolador, ou mesmo circuitos, né, que eu vou estar fazendo um outro vídeo para vocês sobre a utilização desse circuito integrado em outras aplicações que não seja supervisor de microcontrolador, tá? Existe uma aplicação que eu já usei num produto meu, tá? E deu muito certo, tá? Eu vou estar fazendo esse vídeo mais para frente com vocês, mas o primeiro a gente vai explicar o funcionamento desse cara aqui, tá? Então, ele tem esse encapsulamento, que é o encapsulamento aí TO92, tá? Existe com o final D, que aí eu teria essa disposição de componente, tá? Por exemplo, aqui, perdão, essa disposição de pinagem, reset, né, VDD, que é a alimentação em GND, ou a versão H, tá? A final H, que seria, então, essa disponibilidade aqui de pinagem, né? Seria, no caso, o VDD totalmente à esquerda, o reset ou a saída no meio, e o VSS no GND, aqui o GND no pino da direita. Existe também a versão SMD, SOT23, tá bom? Agora, qual que é a diferença entre a versão 100 e a 101? A versão 100, ele, quando detecta, né, uma, a falha na alimentação, ele leva o pino de reset a nível lógico zero. A versão 101 leva o pino de reset a nível lógico 1, tá? Então, isso vai depender de como é utilizado o reset do teu micontrolador, né? Se o teu micontrolador ali reseta em nível lógico baixo, tá? Então, eu vou usar a versão, por exemplo, 100. Se ele reseta em nível lógico alto, né, que é o caso, por exemplo, de um pique, de um circuito de AVR, né, que ele, na verdade, o... Agora me confundi aqui, não. Normalmente, o pique, ele reseta em nível lógico baixo, tá? Então, na verdade, eu usaria o NCP 100, tá? O AVR, mesma coisa, tá? Ele reseta em nível lógico baixo, tá? No entanto, que a gente coloca um resistor de pull-up no pino de reset. Mas, por exemplo, o caso de um 8051, tá? Que reseta em nível lógico alto, então, usaria, então, o NCP 101, ok? Tá, então ele tem aí diversas faixas de alimentação, tá? Então, pode ser utilizado em 3.3, em 5 volts, tá? Ele tem 7 tensões aí, que a gente chama tensão de triplo, que eu já vou falar pra vocês. Tem isso que eu falei, o NCP 100, que é nível lógico baixo, o NCP 101, que é nível lógico alto. A saída, pessoal, é em push-pull, tá? O que é saída em push-pull? Significa que tem um transistorzinho, tanto na parte de cima, como na parte de baixo, da saída do supervisor, tá? Em outras palavras, significa que ele pode emitir mais corrente aí, tá? Ele não é, por exemplo, um coletor aberto, ou dreno aberto, né? Como existe também algum... Existe um da Dallas, não vou me recordar agora o parte e o nome dele, mas também é um supervisor, só que ele é dreno aberto. O que mais? Tempo, né? Pra segurar o reset, 350 milissegundos, então, a partir do momento que ele detecta a alimentação ok, ele ainda não libera o reset imediatamente, ele aguarda, né? Um valor típico de 350 milissegundos pra que ele possa liberar o reset, tá? Pode operar até uma tensão de 1 volt, aqui vai a exatidão dele, corrente de consumo dele é muito baixa, tá? Então, ele... Pra aplicações aí que envolvam bateria e tal, ele é muito indicado, tá? 45 microamperes de corrente de operação. Faixa de temperatura tá aqui, tá? Aqui, deixa eu posicionar minha câmera, a gente pode observar aqui o diagrama de blocos dele, tá? A gente pode ver que ele tem um comparador, tem aqui o circuito de alimentação, tem aqui o bandcap, né? Referência, tá? Pra ele poder justamente comparar com a tensão de alimentação, tem o circuito de delay, que eu falei aqui dos 350 milissegundos, então ele tem esse circuito e o drive, que é um push-pull, tá ok? Vamos ver a próxima página agora, ó. Então, nessa página, eu vou explicar bem rapidinho, pra que o vídeo não fique muito grande. Tensão de alimentação pode ser aí 7 volts, até 7 volts, no caso, que é o máximo que ele aguenta, senão ele queima, né? Acima disso. Mas tensão de operação, de 1 a 5,5, tá? Então, de 1 volt a 5,5 ele opera. Corrente de operação de até 60 microamperes, típico de 45, como a gente viu na folha anterior. E agora vem esse cara aqui, ó, o V-trip. Pessoal, o V-trip é justamente a tensão que ele detecta pra ativar o reset. Pra ativar o reset, não pra liberar o reset, tá? E aí eu tenho esses sufixos aqui, né? O MCP 100, 270, 300, 315, quer dizer, tem o final. O que a gente tem aqui na bancada, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, é o MCP 100, traço 475, tá? Que no caso, o 475, ele vai operar, né? Ele vai ter uma tensão de trip que pode variar de 4,5 a 4,75. O valor típico dele é de 4,625. A gente vai estar medindo isso num multímetro de 6,5 dígitos da Fluke, tá? Pra gente poder verificar aí com precisão e exatidão esse valor aqui, tá? Aqui a gente tem a tensão em nível lógico baixo, quer dizer, quando ele ativa o reset, qual que é a máxima tensão dele no caso do 475? No máximo, 0,6 volts, colocando uma corrente aí de 8,5 miliamperes. Então, o pior caso, tá? Normalmente, se você vai estar usando isso num supervisor, num pino de reset do bicontrolador, essa corrente não vai existir, vai ser muito pequena e esse valor 0,6 vai ser bem menor. Aqui a tensão em nível lógico alto, tá? Então, a tensão em nível lógico alto depende da tensão de alimentação dele, né? Que é justamente o que ele está monitorando. Então, pode variar aí da tensão de alimentação menos 0,7. Por exemplo, se eu estiver em 5 volts, ele pode, no mínimo, tá? Mostrando uma tensão aqui, né? Na saída do reset, de 4,3, tá? Mas isso, ó, pessoal, numa corrente de 3 miliamperes. Reforçando pra vocês, como ele vai estar ligado no reset do microcontrolador, esse pino de reset é alta impedância. Então, essa corrente de 3 miliamperes não vai circular. Então, essa tensão aqui, né, tensão de saída em alta, em nível lógico alto, muito provavelmente é muito próximo da tensão de alimentação, tá? Se estiver jogando 5 volts, vai estar em 5 volts. É em 4,5, vai estar em 4,5. Tudo bem? E depois, aqui mais pra baixo, ó, pessoal, a gente tem a tensão de esterese. Tá? O que é a tensão de esterese? Por que que acontece? Quando você está lá com alimentação e ele detecta a queda, ele reseta. Quando que ele vai voltar? Quando que ele libera o reset novamente? quando ele passar pela tensão de trip mais a esterese. Tá? Então, vamos supor que seja 4 volts, vai, só pra gente fazer um cálculo rápido aqui. Se ele detectar em 4 volts, ele vai voltar em 4,05, né? 50 milivolts acima dos 4 volts. Tá? Ele vai liberar o reset, lembrando que ele tem aquele tempo de 350 milissegundos. Tá? Vamos ver aqui na última página, pessoal, só tem um gráfico aqui que eu vou aproximar a câmera pra vocês, ó, pra gente poder entender o que acontece. Então, quando você tem aquela alimentação e ela sobe, né? Ela nunca é vertical, ela nunca é instantânea. Isso devido aos capacitores de filtragem da tua fonte. Às vezes você tem uma fonte com muitos capacitores, tá? Uma fonte pesada, então ela pode subir lentamente. E o porquê, né? O porquê que eu preciso manter o microcontrolador no reset? Porque, pensa bem, pessoal, o microcontrolador internamente, ele é feito com transição, transistores de corte, operando, né? Em corte ou saturação. É tudo digital. Então, os transistores internos, eles não trabalham na faixa, na faixa linear. Eles trabalham sempre ou no corte ou na saturação, tá? Então, o que que acontece? Se você diminuir a tensão ou se a tensão de alimentação do teu microcontrolador começar a subir lentamente, pode acontecer que internamente os transistores venham a operar na região linear. E aí, o microcontrolador, ele, além de aumentar o consumo, ele pode executar operações aleatórias. Por exemplo, como, por exemplo, apagar ou corromper os dados de uma memória do Sprom. Tá? Então, eu preciso manter o microcontrolador resetado até que a tensão de alimentação esteja segura. E aí, acontece isso, tensão de trip, aí aqui, o sinal de reset, que é o nosso caso, é liberado depois de 300 milissegundos, tá? Então, aqui a gente teria, né, 300 milissegundos, que é esse tempo, aí é liberado. E a tensão aqui de trip depende do teu, do teu, do seu sufixo que você está usando, tá? Que no caso aqui a gente colocou, vai estar em torno desse valor aqui, né, ó. 4.625, ó. Beleza? E quando a tensão descer, né, por exemplo, passar para a tensão de trip, né, tem um tempo muito menor, então esse tempo aqui, ó, é de em torno de, tá aqui no datasheet, ó, em torno de 10 microsegundos, tá? Então é muito rápido, tem que ser rápido mesmo, tá? Então no momento que ele está descendo a fonte de limitação, o reset, ele atua muito rapidamente, ok? Bom, pessoal, para a nossa experiência, o que a gente vai fazer, ó, vou posicionar a minha câmera aqui, então, estamos usando, primeiro, esse cara, o MCP100-475-DITO, então ele tem essa pinagem, reset, VCC-GND, no laboratório, a gente fez o seguinte, ó, eu vou pegar ele, esse é o componente, o device under test, tá, DUT, device under test, essa tensão está vindo da fonte de alimentação, tá, é uma tensão variável, e a saída do reset dele aqui, ó, a saída de reset vai acionar um LED, então, se ela for para nível lógico zero, né, eu, como esse transistor, ele está ligado no modo de chave, ele, e é um PNP, né, não é um NPN, é um PNP, então, quando for nível lógico zero, ele conduz e liga o LED, tá, e com isso, a gente vai estar medindo, então, aqui, a tensão de trip negativa, quando estiver descendo a alimentação, e positiva, quando estiver subindo a alimentação, depois eu pego essa segunda, menos a primeira, e eu tenho a tensão de esterese, então, pessoal, vamos lá, vamos lá no laboratório, e vamos ver, então, na bancada, o funcionamento, aí, do nosso circuito, bom, pessoal, então, tá aqui, né, a gente pode visualizar, aí, o nosso circuito, então, tá aqui, nosso circuitinho, esse cara que tá aqui, pessoal, a gente pode ver o seguinte, deixa eu aproximar aqui a câmera, eu vou dar, primeiro, um foco, no componente, que, o componente que a gente tá utilizando, que é o MCP, não sei se eu vou conseguir, focar aí, sem, sem perder aí, a nitidez, que é esse cara aqui, tá, então, esse, é o que que ele, é o MCP 100, traço 475, tá, e aqui a gente tem, o outro transistor, tá, um BC 559, aqui tá o circuito, e o ledzinho, tá, então, tá sendo alimentado tudo, com uma fonte, né, sendo alimentado com uma fonte aí, de, bancada, vocês podem estar visualizando aí, né, na, na imagem, a gente tá usando essa fonte, de precisão, estamos jogando aí, uma tensão, de 4.998, perfeito, e o multímetro aqui, ó, tá medindo, a tensão, é, na entrada, tá, esse multímetro aqui, é de precisão, multímetro aí, de 5, de 6,5 dígitos, tá, estamos usando aqui, o Fluke 8846A, bom, o que que a gente vai fazer, então, a gente vai, primeiro, o procedimento é baixar, aí, no caso, a nossa tensão de alimentação, até que o supervisor de microcontrolador, detecte, né, a tensão de trip, e aí, a gente vai anotar, a tensão de trip, a tensão que vai estar sendo, aí, monitorada, pelo, pelo, no caso, aí, pelo, pelo Fluke, então, vamos lá, vamos descendo a tensão, ó, a gente pode perceber aqui, o Fluke já tá detectando aqui, tá, então, vamos descer, ó, provavelmente, ele deve estar por volta, de 4.6, né, que era o que a gente viu lá no datasheet, que é a tensão de pico, de, de típica, né, tensão típica de trip, então, descer, tá, a gente pode ver, por exemplo, vamos chegar aqui em 4.8, ó, chegar em 4.8, pra gente ver a medição também, aqui na fonte, comparada com a tensão do Fluke, ó, por exemplo, 4.8, né, 4.796, estamos aqui medindo, né, que o que vale mais aqui a tensão do Fluke, 4.0007, vamos continuar descendo, tá, por enquanto ele ainda não detectou, então, como chegamos aqui em 4.69, agora vamos descer com mais calma, até agora não foi detectada a tensão de trip, vamos descendo aqui, ó, aqui já chegou praticamente na tensão típica, que está mostrando o datasheet, tá, então, em qualquer momento ele pode estar, então aí, acionando, aí a tensão, né, a tensão de saída, né, o reset, em nível lógico baixo, e quando acontecer isso, o que vai acontecer? Ele vai ligar o LED, porque a gente tem lá, o circuitinho, que aciona, né, um circuito com transistor PNP, que aciona, ó, ligou, certo? Então, pessoal, ligou, eu mexi mais uma aqui, ligou na verdade, nessa tensão, ó, então a gente pode anotar, aí, no caso, vamos anotar aqui, ó, na minha, no meu papel, uma tensão de 4.575, 4.575, vai, então tensão, de 4.575, tá, 575, tá aqui anotado, 575, depois, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai subir a tensão de, de alimentação, tá, então ele tem que, é, não pode subir imediatamente, ele não pode ativar o reset imediatamente, ele tem que respeitar uma esterese, tá, então vamos lá, vamos subir, estamos subindo, aí, desligou, então desligou, pessoal, em 4.6639, vamos anotar aqui, 4.6639, então, pessoal, o que que nós temos aqui, ó, as duas medidas, tá, e a diferença entre essas duas medidas, né, que deve estar por volta aí de, né, a gente pegar aqui a calculadora, deixa eu pegar aqui a calculadora, é, deu por volta de 112, é, milivolts, pessoal, deu em torno de 112 milivolts, tá, isso aí, pessoal, aquele valor típico, né, que a gente falou, em torno de 50 milivolts, tá, mas isso varia de componente para componente, tá, é isso aí, tá, eu espero que você não tenha entendido aí o funcionamento, né, e a, e a importância desse, e a importância desse circuito, tá, aí, na utilização com microcontroladores, né, supervisão de microcontroladores, e também dá para entender esse conceito, né, nos, é, módulos, é, que a gente encontra dentro dos, dos microcontroladores, que são os módulos, é, Burnout Reset e Power On Reset, ok, pessoal, espero que você tenha aí gostado desse vídeo, tá, se inscreve no meu canal, pessoal, habilita o sino aí do lado, do botão inscrever-se, tem um sino para você poder, tá, checando aí, e recebendo, as, as nossas últimas, é, novidades aí, com relação aos nossos vídeos, pessoal, um grande abraço, e até mais!